Olá! Então, continuando aqui o nosso curso de problemas em matemática elementar com o GM, vejamos este problema aqui, que é a simplificação dessa expressão meio cabeluda aqui, que envolve raiz sexta, raiz cúbica, ok? O problema aqui é 64. Então, a gente já vê aqui alguns desses valores, o 6x, não, o x tem que ser maior do que zero, ou maior ou igual que zero, né? Se não, a gente pode ter números negativos aqui dentro da raiz. Bom, uma análise rápida aqui do domínio, né? Mas, o que é interessante aqui, como é que a gente calcula isso aqui usando o GM, né? Então, a ideia aqui, pessoal, é que vai ficar mais fácil se a gente elevar tudo isso à sexta potência. Então, para simplificar isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar nesse botãozinho, nessa alça, corrigir a expressão para colocar uma variável que há, por exemplo, que vai denotar o valor da expressão. E agora a gente vai elevar toda a expressão à sexta potência, porque aí a gente vai cancelar alguns desses radicandos aqui, né? Desses radicais aqui. Então, vou elevar à sexta potência, ambos os membros, ok? Muito bem. Aí, o que é que vai acontecer? Se eu passar para dentro dos parênteses a potência 6, ele entender que eu quero distribuir, né? Aqui é, eu tenho um produto de dois números elevados à sexta, é o produto de cada número eu elevo à sexta e faço o produto, né? Então, aqui é a mesma coisa, eu pego a raiz sexta e levo à sexta potência, eu vou obter o próprio número. Então, se eu cancelar aqui, ó, volta para dentro, vamos ver o que acontece. Opa, era isso que eu queria. Se eu fizer isso aqui, é, olha o que aconteceu. É, desse jeito, se eu arrasto o, esse número aqui da raiz, né? Para fora, ele entende que eu quero expressar isso, esse radical, da forma, uma base elevada a uma potência do tipo 1 sobre n, não é isso? Porque aí vai ficar mais fácil fazer essa operação aqui, quando eu passar o 6 para dentro, eu vou levar um radical do tipo 1 sobre 6, né? A raiz sexta elevada a sexta potência. Aí eu posso aplicar a regra aqui, né? Quando eu levo, eu multiplico, é, faço A elevado a B elevado a C, eu faço o produto dos expoentes, né? B por C. Aí cancela e eu tenho 1. Ok? Então, na verdade, a gente conseguiu se livrar dessa raiz sexta aqui. Aqui é a mesma coisa, né? Eu posso pegar essa raiz, essa raiz cúbica, passar para cá, ele vai entender que eu quero expressar isso como uma base elevada a 1 terço, faço o mesmo procedimento, né? E aí a gente vai ter aqui, opa, quando eu faço esse produto, dá 2. Muito bem, então provavelmente a gente vai conseguir alguma coisa. Então, a gente não está calculando a expressão original, está calculando A elevado a 6, né? A elevado a 6. Depois a gente tira a raiz sexta. Muito bem. Bom, aqui eu acho que, é, o que a gente pode fazer aqui, né? Bom, eu acho que não tem nada melhor fazer do que desenvolver esse quadrado aqui. E aí vai ficar 24x, menos 4, esse 4 por aqui, ele é 16. Essa raiz aqui ficou muito grande, né? A gente pode diminuir um pouco o tamanho aqui, ó. Eu posso ainda, é, eu tenho um 7, 4 raiz de 3 aqui, eu tenho um fator, podemos, ó, tem vários fatores, 7, 4 raiz de 3, né? Então, vamos juntá-los. Mais aqui, pronto. Então, eu tenho esse fator 7 mais 4 raiz de 3. Aqui dentro, eu posso colocar tudo dentro da mesma raiz. Eu tenho 12 aqui, né? Ah, esse 256 eu posso passar pra cá. Quando eu somar, dá 448. Um, um, um. Esse 12, eu posso fazer o seguinte, ó. Usando aqui o tecladinho, eu transformo esse 12 em 4 vezes 3. Isso não vai alterar nada, né? Mas eu posso tirar aqui do radical e raiz de 4 é 2. Multiplicado por 128, dá menos 256. Aí eu tenho aqui, eu posso tirar raiz de 3 também. E aqui eu tenho o seguinte, eu tenho raiz quadrada de x quadrado. Se você tentar fazer isso aqui, ele vai transformar num módulo, que é a coisa certa a fazer, né? Como são números reais. Mas aqui, a gente não vai poder, por exemplo, fazer esse produto do x com o módulo de x, né? Mas aqui a gente pode assumir que o x é positivo, né? Porque a gente, se o x fosse negativo, por exemplo, eu teria que tirar uma raiz quadrada de um número negativo. Porque a raiz sexta, né? Raiz quadrada, raiz cubo. Então, eu posso fazer o seguinte. Onde tem o módulo de x, eu vou introduzir aqui uma expressão. Para ser o módulo de x, módulo de x igual a x. Porque se x é positivo, módulo de x é igual a x. Então, a gente tem esse módulo de x aqui, eu posso substituir por x. Eu acho que tem um jeito mais simples de fazer essa questão, mas no caso ficou assim, né? A gente tem um fator comum x quadrado. Olha só, ele vai sair. Deixa aí ele. E aqui, pessoal? É. É. Provavelmente, né? Por exemplo, 4 vezes 64 dá 256. 64 vezes 7. Vamos ver aqui. Eu acho que 448... É. Qual a ideia aqui? Eu estou achando que aqui tem um fator. comum, né? Como é que a gente faz isso? Se eu coloco esse 256 sobre o 448, olha o que acontece. Ele vai tentar achar o... Olha, ele fatorou. Ele colocou... É... Achou os fatores comuns, né? E colocou em... É... O 64 aqui em evidência. E olha só o que aconteceu. Vai ficar 64. O x quadrado aqui. E aqui eu tenho uma diferença de quadrados. Muito bem. Aqui é um dos casos onde se a gente tentar fazer, aplicar a fórmula, eu acho que não vai funcionar. Eu tenho aqui A mais B, A menos B. Ele não identifica isso aqui como uma fórmula. Eu não sei exatamente por quê. Mas a gente pode aplicar aqui a distributividade e aplicar aqui as operações. Opa! O que eu queria, na verdade, era... Pronto. Porque a distributividade vai cancelar aqui, ó. O menos 28. Raiz de 3 com 28, o raiz de 3. Cancela 49 menos 48. Olha que beleza. Incrível, né? Matemática. E a gente ainda pode fazer mais, porque esse 64 aqui... É 2 elevado à sexta. Então, eu clico no tecladinho e vou substituir esse 64 por 2 elevado à sexta. Muito bem. Na hora que eu passar esse 6 aqui, ó, para o segundo membro, ele vai entender que eu estou tirando a raiz sexta de ambos os membros. Ele colocou os dois valores. Olha que interessante. Mas agora, como é que eu faço aqui? Ah, se eu clicar no mais ou menos, olha que interessante. Se eu clico no mais ou menos, ele divide. Como a gente está interessado só nas soluções, nos casos positivos aqui, né? E a gente vai remover esse aqui. Pronto. E ficou assim. Bom, eu posso tirar essa raiz sexta de 6. Isso aqui vai... Opa! Eu quero... Pronto. Virou 2. E raiz sexta de x quadrado. Opa! Eu pego essa raiz aqui e passo para cá, né? O que a gente fez da outra vez. Vai virar 1 elevado à sexta. Faço aqui, agora, essa propriedade de potências. Opa! Eu cliquei uma vez a mais. Pronto. Só uma vez. Eu posso ou jogar o 2 para cima do 6. Ele vai simplificar, né? E x elevado à 1 terço é raiz cúbica. Eu poderia substituir aqui. Esse 2x 1 terço. Ou 2 raiz cúbica de x. Não vai alterar, né? Muito bem, que é a solução. Não tem nada mais simples que isso, né? Então, chegamos à solução. Essa demorou, né? Talvez tenha um caminho mais simples, mas... Bom. Vocês entenderam. Ficamos por aqui. Até mais. Ficamos por aqui.